O nosso primeiro exercício é a escadinha, o pessoal só vem pra vocês acompanharem comigo, aí se eu não virei a borda. E aí, pegada abaixo, alguém não me jogou vídeo aqui? Tá pegada abaixo na paquete? Não, tá, foi, tá, acabou. Pontinha no pé, certo? Perfeita, 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 perfeita. Tá, ok? Dúvidas? Não? Dois por um, tá? Se descende, parou, direita, esquerda, acelerar, 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 ok? Pessoal, primeira situação, tá? Mais cajinho. A primeira e a segunda vez, pode ir lá pro chão, tá? Na terceira, eu já quero que vocês não falatizem, olhando pro outro lado, porque eu tenho que ser avisando pro adversário. Galo, cara, eu falo que é na bolinha. Nunca é Wenn Deus nada. Passa o Guerra safático na rua, tá? Distração Morse, desmota a lateral, gema logo, pia pra frente na bola rosa. Veja alça, vai de mãe, desmota a lateral, toca para frente, entra pra ver a força, volta, alinha edaya. Acontece. Ele vira. Soberta. Vai entrar. Certo? Parada com o perfeito. Certo? Abre o outro. E os outros. Vira a vermelha. A direita. Ele vira. Certo? Vira o outro. Ok? Nossa senhora. Saltado. Parou. Parou. A fita menor pela frente. Vai prender. Vai botar a modificação. Para quem não colocou a fita menor pela frente. Vai prender. Vai prender. Volta. Perna à costa. Vem para aqui. Vem para o direto. Vem para o direto. Vem para o direto. Vem para o direto. lão. Vem para o direto. Vem para o esquerdo. Vem para o direto. Vem para o direto. E agora, o outro? E agora, o outro? A ideia é essa, a gente vai abrir as vezes. Então, vai pegar a mão dele. Gosta. Vai acelerar. O alô vai colocar a mão de um. Então, você já? E aí, o outro? E aí, o outro? Vem. Então, beleza. Aqui. O primeiro exercício que eu vou fazer na perna é agora. Eu vou fazer um avanço. Em rotação. Ok? Com a porta da perna. Esquebra. Batei a bola. Eu vou fazer o palmeço que você quer. Acelera. Volta. Acelera. E toque, tá? Por que eu vou fazer esse movimento? Aqui. E toda a massa, talvez, eu faço isso em torno ao fundo. Então, a gente vai trabalhar com solidariedade. Tá? Então, avança. Gira. Volta. A doce. Gira. E a bola. E a bola. Cuida. A doce. A doce. E a bola. A doce. E a bola. A doce. E a bola. Ebra! Cruza! Acelera! Ebra! Cruza! Acelera! Ebra! Vai queira em uma mão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estou cansado só de olhar! Mostramos! Eu sei da explicação! Quatro, um, mais! Vamos com vocês! Um na dupla, adiante! Vamos correr! Dois, dois atrás, fora! Quem perdeu? Quem perdeu? Dois! Você! 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 Vamos andar! Você! Isso! Entendendo que se lembra! A gente trabalhar! De um começo de um ano! É a bandeira com velocidade de ação! Dois! Então, vocês vão ter um simples motivo! Posição expectativa! Raquete alto! Que ele atrasa sozinho também! Depois a gente vai jogar! Quando eu acionar! Desse o marco direito! Retiro! E o ladro e o lado esquerdo de vocês! he vai fazer o movimento! Ok? Quando eu acionar! Do meu lado esquerdo! O lado direito de vocês! Ok? Raquete alto! Perna oposta Perna oposta Pega oposta Sobe, sobe, sobe Perna oposta Sobe, sobe, sobe Aí, com o ar e de abraço Perna oposta Movimento, lembra? Sobe aí Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Foi Rejatou 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 Entra a perna oposta Reata aqui Vai pra mudar Sobe, sobe, sobe Isso, sobe, sobe Boa, sobe, sobe Foi Aqui é de conhecido Foi Aí, com o ar e de abraço Pessoal Nós vamos fazer a bandeja agora, tá? Então a mesma Vai aquecer Pega a perna oposta Posição inicial Outro lado é a mesma coisa Perna oposta, tá? Pega o ar fundo Com a rodinha E volta Uma Ame Sobe, sobe, sobe Foi Entra, piso Vai morrendo aí Sobe, sobe, sobe Foi Entra Vai lá Foi Isso, leva pra dentro Foi Foi É baixo Sobe, sobe Sobe, sobe Foi E isso Vai marquete junto Foi Aí, vai Caiu Foi 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 Sobe, sobe, sobe Foi Aí, acabou Foi Pessoal tava aqui na atilista Foi 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 Sobe Sobe, sobe, sobe Foi Reage a diversão A rodinha vai lá Foi Isso Sobe, 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 sobe Entra Sobe, 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 sobe Foi Entra Vamos lá Sobe, 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 sobe Foi Entra Vai se lá Foi Aí, troca Agora eu vou pegar vocês Vamos lá A ideia de eu trabalhar com a nossa atilização, tá Com a forma adversária, que eu sou a gente pra vocês Então se eu me botar a rodinha pra lá Primeiro pra lá Se eu me botar pra cá Pra lá Tá Agora Quando eu acionar em cima Eu rolei Quando eu acionar em baixo É bandeira Segundo de dentro Se lembra Vem aqui embaixo Entra no pé, a proposta Faça um avanço Entra Entra Em baixo pra cima Subindo Abra a terra Tá Vamos lá Sobe Foi Sobe, sobe, sobe Ensina A proposta Vai Sobe, 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 sobe Ensina Sona Segundo de dentro Em baixo É grande Minasids É grande Eu vou lá Sobe, 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 sobe Foi Mover Isso Sobe, sobe, sobe Ensina É na do praia Sobe, sobe, sobe Foi É da do praia Sobe, sobe, sobe Foi E assim É grande Sobe, sobe, sobe E tirando Vamos lá então Sobe, batirando Vai, estriba E solta, solta, solta E baixando E solta, solta, solta E baixando E solta, solta, solta Vamos lá Estribando Em cima. Em cima. 2. Embaixou. Entrar. Embaixou. Entrar. Em cima. Ele era lá. Em cima. 4. Embaixou. Entrar. Embaixou. Beleza. Ação tomar água, toma. Circuito. Segunda. Primeira. Vamos. Já batiu. Baleja. Defesa. É difícil. Eu vou. Vamos. Você pode levar esse aqui? Vamos. 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 Camila aqui. Vamos. 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 Porta, isso pode ir para o Luiz. Isso, aqui pode ir para o Luiz. — Parou! — com defesa. — Então, aqui... — Um. — Que! — Três. — Uma mão. — Essa é a parte! — Uma! — Uma! — Por isso, nesse período, aqui em criança! — São eles! — Estão eles, eles estão? — Esses são eles. — É, eles estão com preocupações. — É, eles não conseguem! — A gente quer pegar o Luiz. — Luka! — Encontra aí! — Há! — Certo! Com o local, um pouco mais rápido. Ação! Ali eu volto para onde? Ali eu volto para onde? Volto para onde? Não, por favor. Que perigo. Atenção! Três, dois, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Acelera esse primeiro jogador no caminho a volta com zero 3, 2, 1. Fico! Vai! Isso mesmo, ó. Bate queira! Curou 1, vai, vai, vai ... Parabas. 2, 0... Ficou, por favor. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?